A violência contra a mulher é crime e todo mundo sabe disso, mas os abusos continuam acontecendo. Existe sim uma punição progressor. A lei é clara, vai preso, mas é preciso denunciar. O problema é que a gente sente vergonha, sente medo, mas isso precisa mudar. A gente tem que denunciar mesmo e procurar uma delegacia especializada na defesa da mulher. Contar tudo. Lá é tudo sigiloso para nossa proteção. Respeito é bom, eu mereço e o meu nome, meu nome é coragem.